Deputados, colegas, deputadas, público que nos assiste aqui nas galerias, assessorias, colegas da Assembleia, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu não quero inventar a roda e nem acredito que esse projeto Mainat seja algo, na minha opinião, eu nem sei como é que em 2019, mas eu venho até aqui apresentar um projeto desse que não foi aprovado, na verdade, em nenhuma Assembleia Legislativa, muito menos no Congresso Nacional e na maior parte das câmeras municipais, até porque para mim me parece muito óbvio esse problema, mas se às vezes a gente tem algo a ser defendido, cadê o Gabrielzinho, está aqui meu parceiro, sabe muito bem essa realidade por ser veterinário, que é o projeto Fim das Carroças. Eu me pergunto, Sebastião, o que foi um proponente, e eu não tenho como aqui deixar de fazer toda a saudação a ti que conseguiu aqui em Porto Alegre instituir esse projeto. Ainda falo da fiscalização e o recordo da fiscalização a gente sabe bem, mas faço a saudação pública aqui a ti que eu nem era vereador, era estagiário da Câmara e tu apresentaste esse projeto. Eu me pergunto como é que nós estamos em 2019 e tem carroças ainda no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um símbolo aqui, Gabriel, aqui ó, do 20 de setembro, que diz que o Gaúcho é amigo dos cavalos. Marendo, Tuca e Galdério, tem mais alguns aqui, o Gaúcho da Geral, entre outros aqui que foram prefeitos, que foram parlamentares nos municípios. Eu me pergunto o que falta para o Gaúcho ser amigo dos cavalos e tirar os carroceiros da rua. E tirar os carroceiros da rua. Para quem não sabe, não existe, não me vem com demagogia, de que carroceiro é parceiro. Eu quero aqui me dirigir àqueles que foram prefeitos. Tem prefeito tão canalha, tão sem vergonha, tão vagabundo, que faz carroçadas em vésperas de eleição fazendo comício com carroça. Tem prefeito tão vagabundo, Marendo, no estado do Rio Grande do Sul, mas tão canalha que não pensa em nada, só pensa em como diminuir custo, que coloque a carroça para levar lixo no município, que coloque a carroça para pegar cariça. Ou eu estou mentindo? Quem mora no interior aqui, Sebastião Mero, essa realidade é mentira ou o corato de Amon? Não tem. Os carroceiros fazem miséria e pelo baixo custo. E eu quero dizer o seguinte aqui, cavalos são escravizados. Escravizados à morte, já foram procuradores. Eu procurador de Uruguaiana. Uruguaiana é uma cidade de caldeiros. Eu peço agora o apoio da fronteira. Eu nem sou, não tenho voto nenhum. Uruguaiana, Negrete, Santana do Livramento, Pelotas, Rio Grande. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mandem mensagem para os meus novos colegas para me ajudar a provar. Esse projeto eu não quero que seja meu e paidade. Se tiver que passar a autoria dele, eu passo para algum deputado de grande bancada. Eu estou cagando e andando que esse projeto venha a ser elaborado por mim. Eu estou cagando e andando, porque eu quero terminar a serviço de madura, minha. Com os tamados não sendo explorados as carroças. Tem um dono de madeireira. Eu já tive que me pegar um soco. E carroceira nem digo quantas vendas. Cabe aqui vocês olharem o número de policial que era comigo, Luciana? O número de policial eu espero contar contigo, viu, Luciana? Luciana G, eu espero contar contigo no projeto das carroças. E não me vem com papo de carroceiro que a Fernandinha vim falar isso lá. Passou vergonha. A deputada de vocês passou vergonha. Que carroceira é amigo da carroça, que tira da própria boca para dar cavalo. Para dar para cavalo. Faltou, sabe? Eu falei para ela, pelo amor de Deus, velho. Vamos criar vergonha na cara. Onde é que alguém tira da boca para dar para cavalo? Tira da boca para os negócios. Chegou a hora de dar fim nisso. Se o Rio Grande do Sul não quer se beneficiar dessa vergonha que é, se nós temos um papel como deputado real, real, nós temos que aprovar esse projeto das carroças e o fim das carroças. Entrei já diversas vezes dentro de madeireira, me pegando um palco de trinta, pô, grana. Trinta. Vinte e trinta, cara, carregando ao invés de comprar uma combo. Ou carregando nas palhetas, pô. Carregando nas palhetas. Agora vai botar nos pits, na casa em cima e acha que é real. Chegou a hora do Rio Grande do Sul dá o fim das carroças que é medieval, que é atrasado, que é cruel, que é barba. Muito obrigado.